Olá a você mais uma vez, professor Cornelio, Biologia, aula 23. Chegamos mais uma vez para revisarmos aspectos da Biologia voltados à Genética. Estamos aí quase fechando os detalhes da Genética, mas importantíssimo tê-lo conosco. E claro, importante, importante é você estar acompanhando, curtindo as nossas aulas e se dedicando de uma melhor maneira possível para a prova do Enem 2016. Nosso objetivo, juntos, faremos a prova com você, é que você realmente consiga arrasar no Enem 2016. Então eu quero que você tenha ótimos estudos que possam sanar todas as suas dúvidas. E para você que vai prestar o Enem, eu diria que essa aula de número 23, o conteúdo explicado aqui hoje não apareceu em nenhum momento relacionado à prova do Enem desde 1998. De forma direta não apareceu nada. Mas pode ser que uma comparação do que a gente vai estar vendo hoje, que é a ligação, que é o linkage, que envolve a terceira lei de Morgan com a segunda lei de Mendel, daria uma belíssima questão para o Enem. Então não significa, como nunca apareceu ainda, que de repente não apareça uma comparação entre terceira lei de Morgan e segunda lei de Mendel. Seria algo bem significativo. Mas em questão de cálculos relacionados, eu não apostaria também que isso iria estar aparecendo na outra prova do Enem. Claro, analisando os anos anteriores e projetando o que vai aparecer. E se aparecer, sempre explorando competência e uma habilidade por questão. E o que a gente vai estar fazendo com você hoje é revisar o quê? Os conceitos que te auxiliam na habilidade e, obviamente, na competência. Então eu quero que você hoje tenha um excelente estudo e possa, sim, degustar um pouquinho mais da genética. Gente, se nós pensarmos, nós humanos, temos um número 2N de cromossomo igual a 46. Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Se nós pensarmos nas características que segregam independentemente, ou seja, uma característica não depende da outra. Por exemplo, o indivíduo é homem, o que significa que ele tem que ter cabelo claro. Tem homem de cabelo claro e cabelo escuro. Por que isso acontece? Porque a característica homem está num par de cromossomos, a característica cor de cabelo está lá num outro par de cromossomos. Então há segregação independente. Como nós temos 23 pares de cromossomos, uma lógica simples. Se todas as características segregassem só de forma independente, nós teríamos no máximo 23 características. Mas são conhecidas, desde o projeto Genoma, da aplicação dele e da avaliação do nosso DNA, mais de 20 mil características. Então não são somente 23 delas. Então, Cornélio, quer dizer que boa parte delas estão ligadas no mesmo cromossomo? Exatamente. Tem cromossomos que carregam mais de mil características. Então nós vamos ter aqui, obviamente, uma segregação dependente, muito, muito mais comum que a independente. Vamos ter uma relação bastante grande, portanto, dependência entre características. Claro, existe sempre uma possibilidade de grande variabilidade, porque na hora de formar um gameta por meiose, os cromossomos podem trocar pedaços. O crossing over gerado vai garantir uma variabilidade. E a variabilidade, ela pode garantir a manutenção da espécie como tal. Ok? O que nós queremos ver hoje é essa comparação com a segunda lei, que fala de segregação independente, com a terceira lei de Morgan, ou o linkage, que fala exatamente de genes que estão ligados em um mesmo cromossomo. Acompanhe conosco agora. Vamos lá? Então nós veremos o seguinte, a ligação é quando dois genes estão situados no mesmo cromossomo e apresentam segregação dependente por se situarem a menos de 50 centimorgans. Então olhem só, gente, para nós avaliarmos isso, como ocorre? Numa segunda lei, nós vamos ter a chamada segregação independente. para os genes localizados em cromossomos diferentes. Então funciona assim, você tem, por exemplo, um par de cromossomos aqui e esse par homólogo tem lá o asão, o gene asão e seu alelo asinho. Na hora da formação dos gametas, olha o que vai acontecer, eu posso ter o asão saindo com o bezão, porque eles não estão ligados no mesmo cromossomo, mas eu posso ter também o asão com o bezinho, então posso ter algo assim. Assim como nós podemos ter o asinho com o bezão e podemos ter também o asinho com o bezinho. Traduzindo, nós temos quatro possibilidades de formarmos gametas diferentes e numa mesma proporção. 25% de chance de formar asão bezão, asão bezinho, asinho bezão e asinho bezinho, na mesma proporção. Quando os genes estão situados no mesmo cromossomo, nós vamos ter uma segregação dependente. Então olha aqui, vamos imaginar que você tem aqui um cromossomo e o seu homólogo. Então aqui eu tenho o asão, aqui eu tenho o asinho. Então gente, aqui eu vou ter o bezão e aqui eu vou ter o bezinho. O que você observa aqui? Os dois estão no mesmo cromossomo. Então na hora de formar um gameta, lembra que gameta só tem a metade. O que é que vai acontecer? Como o asão e bezão estão num cromossomo homólogo e o asinho e o bezinho no outro, esse indivíduo vai formar gametas asão bezão e gametas asinho e bezinho. Então teoricamente ele formaria 50% dos gametas assim e 50% assim. Diferentemente do que ocorre numa segunda lei. Só que tem um detalhe, quando isso acontecer, nós temos uma ligação completa. Então não há, é uma possibilidade de troca, só forma isso dali. Só que muitas vezes nós observamos uma proporção diferente. Vamos imaginar que, ao invés de observar 50% de asão bezão e 50% de asinho bezinho, se observa algo assim, asão bezão 45%, asinho bezinho 45%, asão bezinho 5% e asinho bezinho 5%, ou seja, olhando para essa constituição, você não consegue encontrar, olhando de forma direta com a ligação, a justificativa para ter essa porcentagem. porque você sabe muito bem, se não há ligação como ocorre na segunda lei, a proporção é de 25% para cada um. Mas aqui você observa uma proporção de 45 para 45, para 5, para 5. Uma proporção esdrúxula. Então, como explicar essa proporção? A explicação é o crossing over. Crossing over. A troca de pedaços. Ou seja, a permutação. Então, pode ser que arrebentou esse cromossomozinho e ele pegou um pedaço desse daqui. Pode ser que esse daqui arrebentou e pegou um pedaço daquele ali. Então, esses gametas que nós não esperávamos encontrar, eles surgiram por permutação. Os gametas que nós esperávamos encontrar são os gametas parentais. Ok? Então, se nós olharmos do 100%, 10% surgiram por permutação. 90% são parentais. Então, nós falamos que a taxa de permutação é de 10%. A taxa de permutação é de 10%. E essa taxa de permutação é proporcional à distância entre os genes. Morgan cria esse padrão e diz que, por exemplo, Se aqui há 10% de recombinação, significa que a distância presente entre o A e o B, ou o A e o B, essa distância aqui presente é uma distância de 10 centimorgans. E uma coisa muito interessante, nós colocamos que a ligação é quando dois genes estão situados no mesmo cromossomo e apresentam segregação dependente por se situarem a menos de 50 centimorgans. Vamos imaginar que eu tenho um cromossomo assim e aqui eu tenho um cromossomo assim. Imaginem só que ocorreu a permutação entre eles de 10%. Então, como é que vai ficar aqui? Nós vamos ter um cromossomo branquinho com 10% de pretinho. E vamos ter um outro cromossomo todo pretinho e vamos ter ligado nele 10% de branquinho. Algo assim. Agora, vamos imaginar que eu aumente isso para 50%. Então, esse primeiro que era branquinho, ele vai ser metade branquinho, metade pretinho. Concordo? E o segundo vai ser o quê? Metade pretinho, metade branquinho. Você fala assim, não, Cornélio, então vamos aumentar essa taxa para 90%. Se eu aumentar para 90%, o que é que vai acontecer? O branquinho vai ficar 90% pretinho e 10% branquinho. E o pretinho vai ficar 90% branquinho e 10% pretinho. Ou seja, 90% não é a mesma coisa que 10%, só que aqui. Ao contrário, é a mesma coisa. Então, a taxa máxima de recombinação é de 50%. Então, uma coisa muito importante. Quanto maior for a distância, maior será a taxa de recombinação. Só que, claro, tudo isso até, no máximo, 50%. Então, a taxa máxima de recombinação é de 50%. Vamos observar isso aqui. Então, aqui você tem, num cromossomo, o Azinho, o Bzinho, no outro homólogo, o Azão, o Bzão. Eles estão o quê? Ligados. Então, na hora de formar os gametas, esse aqui é um processo de meiose. Na meiose, você tem uma célula mãe que se divide e forma quatro células filhas com a metade do material genético. Então, o que nós esperamos aqui? A duplicação do material genético. Você observa que ocorreu. E no final, você espera que só tenha Azão, o Bzão e só tenha Azinho, o Bzinho. 50% para cada. Mas não foi isso que ocorreu. Porque esse parzinho de cromossomos, eles trocaram um pedaço, eles fizeram um crossing over. Então, aqui a gente observa os quiasmas, o ponto onde está ocorrendo a troca. E você observa que mistura, na verdade, recombinação. E no final, você que esperava somente indivíduos Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, observa que nasceu um Azinho, Bzão e um Azão, Bzinho. Esses dois aqui são recombinantes e esses dois aqui são parentais. Traduzindo, os parentais, eles representam a maioria. E os recombinantes, eles representam a minoria. Tá? Ok? Vamos lá. Então, olha aqui. Um caso clássico, muito estudado, que Morgan também estudou, é o caso da mosca da banana drosófila melanogáster. Então, você observa que o corpo dela aqui é amarelo e a asa é longa. Então, assim, ó, corpo e asa. Corpo amarelo e também tem corpo preto. A asa pode ser uma asa longa e a asa pode ser uma asa vestigial. A asa, desculpe, o corpo amarelo, era determinado por Pzão, Pzão. Pode ser Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. O corpo preto, Pzinho, Pzinho. A asa longa, nós vamos ter aqui Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. A asa vestigial, ela vai ser Pzinho, Vzinho. Então, aqui se pegou uma mosca pura para o corpo amarelo e a asa normal e cruzado com uma mosca Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Ou seja, corpo preto, asa vestigial. O que se observa? Os gametas aqui, Pzão, Vzão, é o único formado. E aqui, Pzinho, Vzinho, é o único formado. Quando se cruza, portanto, todo mundo vai ser Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Então, olhem só, todos serão de corpo amarelo com a asa vestigial. E aqui se faz um cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? Se pega um indivíduo que tem as características dominantes, no caso, corpo amarelo com a asa normal, e se cruza ele com um duplo recessivo, um indivíduo recessivo para corpo preto e asa vestigial. Ou seja, Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Então, vamos lá. Olha só. Esse indivíduo aqui, que é Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, só gerou gametas Pzinho, Vzinho. O indivíduo que é Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, gerou gametas Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão e Pzinho, Vzinho. Numa proporção que nós esperávamos de 25% para cada um. Esperávamos uma segunda lei normal. Só que, olha o que aconteceu. A proporção que foi encontrada, nós tivemos 41,5% de asa vestigial e corpo preto, 41,5% de asa longa e corpo amarelo. E surgiram duas coisas com uma proporção diferente. Ó, 8,5% de corpo amarelo e asa vestigial e 8,5% de asa longa com corpo preto. Então, esses dois, 8,5% aqui, são os recombinantes e os extremos aqui são os parentais. Então, se você somar os parentais, ou seja, 41,5% mais 41,5%, você vai obter o quê? 41,5% mais 41%, 83%. 83% são indivíduos parentais. E 8,5% mais 8,5% vai dar 17% de recombinantes. Então, qual que é a taxa de recombinação? Se é de 17% a recombinação, a distância é de 17 unidades Morgan, ou centimorgan. Tranquilo isso? Então, nós observamos aqui, ó, a taxa de crossing over. Essa taxa foi de 17%. Então, a ligação gênica, vamos ver aqui, ó, um detalhe. Gênis não ligados. Se eu tivesse não ligação, vamos imaginar aqui, ó, um cromossomo diferente. Eu vou ter a mesma proporção de gametas. Se eu tiver um A, A, B, B, B não ligados, eu tenho 25% desse, 25% desse, 25% desse e 25% desse. Aqui foi colocado em quantidade, mil, só para comparar. Gênis ligados em posição cis e genes ligados em posição trans. O que é isso? Quando os genes vêm ligados, eles vêm representados assim. Se for cis, os alelos dominantes de um lado e os recessivos de outro. Se for trans, eu tenho um dominante de um lado, um excessivo do outro, um dominante de um lado, um excessivo do outro. Posso representar assim ou somente com um único traço. Tanto faz. Ok? Então, a posição cis, eu tenho ambos os dominantes de um lado, ambos os recessivos de outro. Posição trans, eu tenho um dominante de um excessivo, um dominante de um excessivo. Então, aqui nós vamos ter a posição cis e aqui eu tenho a posição trans. Olha só como é que eu evidencio isso. Ó, na posição cis, eu vou procurar o A, B, e vou verificar se eles estão em maior ou menor proporção. Essa é a técnica. Então, você vai buscar o A, B e o A, B. E você verifica qual é a proporção. Se a proporção deles é a maior, a posição que eles se encontram é a cis. Se a proporção deles for a menor, a posição que eles se encontram é a trans. Vamos aplicar a regra. Procurei o A, B, B, e o A, B, 350, 350. Enquanto que A, B, A, B, B, tem 150. Então, eles estão em maior porcentagem, maior proporção. Então, a posição que eu tenho aqui é A, B, A, A, B, Eu vou procurar, no outro caso, genes em posição trans. Ó, A, B, A, B, A, B, 180, 180. O A, B, A, B, A, B, A, B, Então, eu sei que esses são parentais e esses são recombinantes. Então, a posição é essa. A, B, A, B, A, B, ou seja, posição trans. Beleza? Então, para definir o que é cis, o que é trans aí. Definimos aí, tudo certinho. Acho que foi compreensível. O processo de divisão celular é extremamente importante nos processos biológicos. Durante a prófase da primeira divisão da meiose, os cromossomos homólogos podem passar por permutações entre si, recombinação ou crossing over, girando gametas com uma combinação de alelos diferentes das combinações existentes nos cromossomos dos pais. A soma desses recombinantes é chamada de taxa ou frequência de recombinação. A figura a seguir exemplifica um caso de três genes situados em um par de cromossomos homólogos. Então, você tem o gene A, o B e o C. Gente, se você observar aqui, aqui também, são puros, seria assim, A, A, B, B, cesão e cesão, cesão. Gente, o A e o B estão a uma distância maior. O B e o C, eles estão a uma distância menor. Nós vimos que maior é a distância, maior é a taxa de recombinação. recombinação. Quando os genes estão muito próximos, muito próximos, a taxa de recombinação é zero. Então, aqui, a taxa de recombinação, ela, obviamente, é maior, porque aqui tem um espaço maior para quebrar o cromossomo. Aqui, o espaço para quebrar o cromossomo é menor. Olha o que o autor afirma aqui. Vamos avaliar com carinho. Sobre as taxas de recombinação entre esses dois loss, verifica-se que a taxa de recombinação entre A, B e C é randomizada e inespecífica. Ou seja, é aleatória, é o acaso, é randômico. Sorteado aleatoriamente. Não. Entre A e B, eu falei que ela é maior. Portanto, não dá. A e C é maior? Não. A e B. Maior do que A e B. A e B é bem maior. Portanto, não dá. A e B é equivalente à taxa de B e C. Vamos dar uma olhada aqui. A e B. Beleza? Então, aqui, temos B e C. Então, vamos dar uma olhada agora. A e B é menor do que B e C. Então, nós vamos ter uma taxa de A e B equivalente aqui é B e A, gente. Aqui, desculpem, aqui se C está errado. A e B é equivalente a B e A. Então, aqui, por ter uma distância maior entre A e B, a taxa de recombinação é maior. Porque, subentendo que é mais fácil de quebrar. Então, ela vai ser maior do que a taxa de recombinação entre B e C. Beleza? Então, a maior a distância, maior será essa taxa de recombinação. Próximo. Um cruzamento entre uma fêmea duplo-heterozigota, A, A, B, B, com macho duplo recessivo. Obviamente, ele vai ser o quê? A, A, B, B, B. revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. Gente, se é A, A, B, B, nós esperamos em segunda lei 25% de A, B, 25% de A, B, 25% de A, B, B, e 25% de A, B. Só que, olha o que aconteceu. 40% de A, A, B, B, B. 40% de A, A, B, B, B. Esses são os parentais. 10% de A, A, B, 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 e 10% de A, A, B, 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 que são os recombinantes. Então, a dica que eu havia dado para vocês antes, A, A, B, B, B. A posição encontrada é cis ou trans. Eu procuro o duplo-homozigoto recessivo. A, A, B, B, B. Achei. Ele está em maior ou menor proporção? Está em maior. Então, a posição é qual? A posição é cis. Beleza? Então, aqui eu observei que tem 40% de A, B, eu vou ter 40% de A, B, eu vou ter 10% de A, B e 10% de A, B. cruzando com o indivíduo que é duplo-homozigoto, que é A, B, 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 só pode formar o gameta A, B. Então, eu vou ter A, A, B, B, 40%. Aqui é 1, né, gente? Eu vou ter A, A, B, B, 40%. Aqui, A, A, B, B, 10%. E aqui, A, A, B, 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 10%. Beleza? Diz assim, assim a sinalha alternativa correta. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas. Claro que há. Aconteceu troca de pedaços, a recombinação, porque apareceram o quê? Algo diferente do que se esperava em proporção. Então, obviamente, falso. A segregação observada nos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel. Não. Na segunda lei de Mendel, nós esperávamos 25% de A, B, de A, B, de A, B e de A, B. E a proporção aqui foi 40 para 40 para 10 para 10. Falso. Os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de O. Se eu tenho 10% de A, B, e 10% de A, B, a taxa de recombinação é de 20%. E a distância entre eles é de 20 unidades morga. O arranjo dos genes alelos na fêmea é trans? Não. Nós vimos que é cis. Aqui está marcado cis. Mas essa posição, ó, aqui, não é trans, ela é cis. Então, falso. Ficamos com a letra C como resposta correta. Considera o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em queijo, ou seja, não apresenta uma segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é. Olha só. Ele falou que, ó, considera o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos. Então, por exemplo, o indivíduo é assim, tá? E você tem aqui, né? Olha, estão ligados. Vamos ter algo assim, por exemplo. Beleza? É, ou seja, não apresenta uma segregação independente. Eles não estão assim, ó. Segregação independente seria dessa maneira aqui. Você tem aqui um par e aqui no outro, o outro par. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica, ou seja, quando faz cópias exatas. Vai ser igual, tá? É a representação clássica, né, que nós vamos ter aqui. Então, gente, se nós observarmos aqui, esses genes, né, eles estão ligados em um mesmo cromossomo. Então, se nós vamos ter genes ligados em um mesmo cromossomo, nós temos o A com o B, o A com o B. E como aconteceu um processo mitótico, então nós temos que procurar ligação. Aqui nós temos ligação. Beleza? Aqui, só que são héterozigotos. Então, aqui já dá homozigoto. Azão com azão não daria. Tem que ser héterozigoto, tem que ser azão-azinho. Ó, azão-azinho. Beleza? Então, nós vamos ter o quê? O azão-azinho, o héterozigoto. E ele falou que estão ligados no mesmo cromossomo. Há ligação. Então, eu não posso colocá-los em cromossomos diferentes. Tá? Então, se você voltar aqui, ó, considere um de hidrohéterozigoto para os dois locos gênios, que estão em linkage. Ou seja, não apresentam segregação independente. Então, eu não posso colocá-los separado, tem que colocar grudado no mesmo. Então, a alternativa mais viável, grudado no mesmo. Aqui faltaram as letras, né? Então, aqui marcamos C, mas aqui não apareceram as letras para você. Onde você tem o azão e o bezão, o azinho e o bezinho, o azão, azinho e o bezinho. Por que duplicado? Eles estão duplicando, estão fazendo o quê? Mitose. O que é mitose? Uma célula mãe se divide e forma duas células filhas idênticas. Ok? Então, aqui nós fechamos. Mais um detalhezinho básico da genética. Eu espero que vocês tenham aproveitado revisando a terceira lei linkage, a terceira lei de Morgan. Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro.